A gente vai conhecer agora, durante a nossa conversa, algumas histórias de namoros. E essa história agora, da Gabriela e do Gleitson, eles se conheceram em 2010, treinando futebol. É, futebol. Gente, a Copa das Confederações está aí, a gente está no ritmo, treinando futebol e estão juntos até hoje. Vamos conhecer mais essa história? Aliás, vamos conhecer essa primeira história. Vamos lá. O dia dos namorados já chegou. E você, já escolheu o presente do seu amado? As opções são tantas que dá para ficar perdido, não é mesmo? Hoje a gente está aqui com a Gabriela. A Gabriela vai fazer uma surpresinha para o namorado dela, não é isso, Gabi? Isso mesmo, vai fazer uma surpresinha para ele. A gente se conheceu de maneira muito inusitada, jogando futebol, o que é muito incomum. Então, ele tem um estilo mais esportista, mais despojado, e aí eu vim escolher aqui um presente para ele. Beleza, então a gente vai escolher esse presente juntas, ok? Vamos lá? Vamos! Ei, Bernardo, tudo jóia? Tudo bom? Essa é a Gabriela, ela vai fazer uma surpresa para o namorado dela. O que você tem de opção aqui na loja? O que está saindo mais para o dia dos namorados? Então, hoje a gente está com muitas opções legais, né? Vai depender mais ou menos do que você quer dar para ele. A gente tem um monte de opção legal, a começar pelas t-shirts. A gente hoje é famoso pela t-shirt e pelo sapatênis, que também é um presente legal para a gente dar para o seu namorado. Vai depender mesmo do que você está querendo dar para ele. Então, olha, aqui a gente tem uma t-shirt Gola V Flamê, que é uma malha mais fresquinha, uma malha mais levinha, transpira melhor. Então, já que ele é mais esportivo, assim, é uma malha com tecido legal, por transpirar melhor com o ambiente. A Gola V dá um estilo mais legal, a galera jovem gosta muito disso e tem um preço muito bom. E depois de tanta opção, foi difícil para a Gabriela escolher um só presente para o namorado. Vamos ver como ela se saiu. E aí, Gabi, gostou do presente? Certo, acredito que ele vai adorar. Super certo, amei, comprei uma t-shirt linda, acho que ele vai gostar bastante. E o que você acha que ele vai achar dessa surpresa? Bem, não sei, vamos ver, né, como é que vai ser a reação, mas acho que ele vai gostar muito. Gabriela e Gleidson têm uma história em comum. Os dois se conheceram jogando futebol em 2010 e a história não demorou muito para começar. A gente se conheceu nessa quadra aqui e foi a primeira vez que eu vim jogar aqui e só eu de menina. Aí ele era do time oposto ao meu e no primeiro lance ele já fez umas brincadeirinhas e a gente foi se conhecendo melhor e depois de um mês a gente já estava namorando. E foi justamente por causa das brincadeiras que Gleidson se destacou no time e o interesse surgiu. Depois que começaram a se conhecer, não foi nada fácil esconder dos amigos. Bom, no início era um pouco engraçado, porque na verdade a gente estava conversando um com o outro, mas ainda não estávamos namorando, né, normal. E o pessoal ficava com aquela suspeita. Ih, os dois estão namorando, não estão. Ficava sempre aqui dos comentários, né, alheios. Mas acabou que a gente foi levando na brincadeira e acabou que todo mundo viu que realmente se tornou uma coisa séria. E o mais engraçado, brincadeiras à parte, é que nossos familiares e amigos brincam que a gente namora jogando gol a gol. Então a gente ainda tem que escutar isso, né. A relação inusitada deu tão certo que o namoro já dura três anos. Mas e os planos para o futuro? Os bons projetos futuros. Isso, deixa ele falar. Melhor eu ficar calada e deixar ele falar. Continuar jogando futebol e continuar juntos. Ah, o futebol é uma certeza. Agora o futuro, né, a gente planeja. E depois de toda essa conversa, Gleitson não sabe. Mas hoje, ele vai receber o presente que a Gabi escolheu. Como ele vai reagir? Olha que bacana. Muito obrigado. Que bom que você gostou, Nino. Não, muito bacana. É um casal que bate um bolão, né. Beijo pra vocês. O amor é lindo, né.